E que eu te quero mais Você me traz a paz Me traz sentido Pra eu querer viver Ela é demais Mas tu faz olhar pra trás Me procura no escuro Querendo me ver E ela quer de novo Não guardo privê E deixa acontecer Abro a garrafa de xandão Pra não beber Aperto o pinímetro Clima esquentado Taca o PTK Que vai te salvar Com um backbone Um backbone lá de Amsterdão Fuma no Gucci Eu posso ter certeza Vou até de manhã E até de manhã Lá na minha barra Se tá de sacanagem Você e Mariruana Fazendo linda homenagem Tem sentido pra você, meu bem Vem volando Mostrando que tu é o trem Foi com a mansão lá em Budinho no pote Vem que o pai tá forte Estourei o som na LED Na onda soltou o dote Então pra eu Novinha no verão Aquece o coração E esse teu corvinho Me deixa cheio de tesão Pente e calar Passei a noite inteira pensando em você E o seu sorriso não me deixa esquecer E eu te quero mais Você me traz a paz Me traz sentido pra eu querer viver E ela é demais Gostosa olhar pra trás Me procurar no escuro Querendo me ver E ela quer de novo No quarto privir Deixa acontecer Abra a garrafa de Xandão Pra nó beber Aperta o infinito Clima esquentado Tá com o BTK Que vai te salvar Com um beck e bom Um beck e bom lá de Amsterdã Fumando, curtindo Pode ter certeza Vou até de manhã E até de manhã Lá na minha base Só que sacanagem Eu vou sem mar e roana Fazendo lindo homenagem Lindo homenagem Purchase your tracks today Um beck e bom Yeah Eu vou sem mar e roana Eu vou sem mar e roana E aí Passei a noite inteira pensando em você E esse sorriso não me deixa esquecer E que eu te quero mais, você me traz a pós Me traz sentido pra eu querer viver Ela é demais, vai só olhar pra trás Me procurar no escuro querendo me ver E ela quer de novo, não guardo privê e deixa acontecer Abro a garrafa de xandão pra não beber Aperto o mínimo climático